Hoje, às 11 horas, os belgas observaram um minuto de silêncio. A Bélgica cumpre esta sexta-feira um dia de luto nacional em homenagem às vítimas do acidente de autocarro ocorrido terça-feira na Suíça. A maior parte das vítimas eram alunos de escolas de Everly e Loma que regressavam de férias na neve. As operações de repatriamento dos corpos das vítimas iniciaram-se esta manhã em três aviões militares enviados pelo governo belga.